Então foi isso né galerinha Abastecendo aqui Agora Descer pra Margosa Deus Me acompanha A estrada tá E é o tráfico de Tráfico Tráfico de pessoas Tudo descendo pra chegada E eu Indo pra casa Isso aí não dá mofoca Mocca 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 Anel Mocca No ônibus Cárruz Tommi Só descendo Vai Mocca Se cair essa água aqui, se espera aí, essa estrada, e Deus acompanhe cada um desses motoristas que vão beber, e vão para essa festa encher a cara e voltar para sair da festa de bebendo e dirigindo, direção em bebida não convida, o bebê tem que enviar o volante Então, só compartilha isso, estou cansado, enquanto muitos estão com a disposição aí para essa festa aí, estou cansado, cansado Então, vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se assim já está, imagine a saída da festa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E não para de passar carro. Não para de passar carro. Tchau, tchau. Tchau. É, a Marvosa domina, Marvosa em peso. Pronto, cola. Não tem dinheiro, mas dá um jeito e cola. Vamos lá. 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 Barberagem é essa, velho? E lá vamos nós, pegar a pista aqui, né, isso, Tchau, Elisio. Tchau, Elisio. Tchau, Elisio. Tchau. E aí 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 Mas é pequeno, né? Mas hoje... A CIDADE NO BRASIL 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 E aí 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 Vamos lá. Chegando em Amargosa, galera. Obrigado pela companhia aí. Companhia. Deus abençoe cada um de vocês por acompanhar até aqui. Me acompanhar e por estar aí assistindo o vídeo. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Ajuda demais aqui. Se não é inscrito no canal, se inscreva aí. Beleza? Compartilhe e valeu. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.